Fala galera, tranquilo? Prazer, meu nome é Gustavo e hoje fizemos uma lista especial aqui. Hoje vamos falar dos 10 milhares de jogadores brasileiros da atualidade. E esse vídeo é uma sugestão do Valnei Santos, só que eu dei uma ajustada na sugestão dele. Décimo lugar, Fabinho, do Liverpool. O volante brasileiro formado em Xerém chegou ao Liverpool em 2018. A titularidade veio rápida e na posição que prefere atuar. Primeiro volante. Sua intensidade impressiona. Foram 41 partidas e apenas 5 derrotas enquanto o brasileiro esteve em campo. E ele também é muito querido pela torcida e pelo técnico Klopp. Em nono lugar, Daniel Alves, PSG. Ex-PSG na verdade. A temporada decepcionante do PSG na Champions não se traduziu na de Daniel Alves. Lateral titular e capitão do Brasil fez mais uma temporada em alto nível. Os 32 jogos representam a importância de Dani no elenco do campeão francês. Aos 36 anos, Dani segue como um dos melhores da sua posição, mas não vai jogar mais no PSG. E os clubes europeus já estão de olho no lateral. E também ele jogou muito na seleção brasileira e foi eleito o melhor jogador da Copa América. Em oitavo lugar, Gabriel Jesus, do Manchester City. Marcado após de passar a Copa do Mundo da Rússia em branco, Gabriel foi reserva do argentino Agüera no Manchester. Mas os números jogaram ao favor do brasileiro. Das 47 partidas que participou, foi titular em 21 e balançou a rede também 21 vezes. E o Gabriel Jesus também mostrou na seleção que ainda joga muito, mano. E calou a boca de muitos. Ele simplesmente jogou muito. Sétimo lugar, Thiago Silva, PSG. O zagueirão de 34 anos impressiona com seu posicionamento e botes certeiros no setor defensivo. Apesar de algumas lesões nessa temporada, conseguiu ajudar o PSG a conquistar o campeonato francês e a taça dos campeões. Além de ter sido o titular absoluto da seleção brasileira e muito importante para o título. Sexto lugar, Lucas Moura, Tottenham. Ele foi o astro do Tottenham na Liga dos Campeões, na semifinal contra o Ajax. O atacante de 26 anos marcou um hat-trick no segundo tempo. Virou a partida em 3x2 e classificou o time inglês para a grande final. Apesar de não conquistar o título, Lucas fez uma temporada de recuperação no Tottenham. Foram 49 partidas e 15 gols. E ele foi eleito um dos artilheiros do time. Quinto lugar, Richardson, do Everton. Na segunda temporada na Inglaterra, Richardson foi o destaque do Everton. Em 38 partidas, fez 14 gols e deu duas assistências. O atacante de 22 anos também conquistou a posição no elenco da seleção brasileira. E na seleção, ele já exerceu a função de centro-avante, ponta-esquerda e direita durante a temporada. O cara joga bem e é um ótimo fazedor de gols. Quarto lugar, David Gineres, do Ajax. O ponta-direita do Ajax é um dos favoritos da janela de transferência. A velocidade e explosão do brasileiro de 22 anos ajudou o Ajax a ser a surpresa e chegar na semifinal da Liga dos Campeões. Foram 50 partidas, 12 gols e 15 assistências para seus companheiros. Outro atacante que chegou prestigiado na seleção e brigou pela titularidade no time de Tite. Terceiro lugar, Erderson, Manchester City. Outro jogador que foi destaque, mas agora no time do Guardiola, foi o goleiro Erderson. 55 partidas e apenas 38 gols sofridos com a camisa inglesa. Levou a tríplice-coroa junto com o elenco azul de Manchester. Ele foi reserva de Alisson na seleção brasileira, mas superou o colega e foi eleito o melhor goleiro da Premier League da temporada 2018-19. Segundo lugar, Alisson, Liverpool. O goleiro titular da seleção brasileira foi eleito pela Global Soccer Awards como o melhor goleiro da temporada. Alisson foi o melhor brasileiro atuando na Europa na temporada 2018-19. Foram 51 partidas e 27 delas, mais da metade, sem sofrer gols. Chegou a ficar 5 jogos sem sofrer gol no campeonato inglês, além de uma atuação de gala na final da Champions League. Onde não sofreu gols, levantou o troféu mais importante da temporada. Fora que também, ele foi eleito o melhor goleiro da Copa América. Realmente, o cara jogou muito. Em primeiro lugar temos ele, Everton Cebolinha. O que esse cara fez foi fantástico, mano. Além de jogar muito na seleção, o cara foi artilheiro da Copa América. E eleito o melhor jogador da final contra o Peru. Ele mostrou que não precisamos depender de um jogador, mas sim dos novos talentos que estão surgindo aqui no Brasil. E com certeza ele vai mostrar muito futebol ainda. E por isso, ele está em primeiro lugar. Então galera, esse daqui foi o vídeo dos 10 melhores brasileiros desse ano de 2019. Se você concorda com essa lista, clica no gostei, se inscreva no canal e deixa aí nos comentários quem faltou nessa lista. Então é isso, falou, fui e tchau. Até o próximo vídeo.